Primeiro, a Copa do Mundo está aí e a gente tem que fazer tudo para dar certo. Não adianta ficar contra. Se alguém tinha que ser contra, tem que ser antes, não agora. Mas é preciso fazer alguns alertas. Primeiro, é que é um gasto muito alto para resultados que não serão tão altos. Segundo, eu temo é que é um grupo de turistas, quase a totalidade de homens, jovens. E que esses homens chegam no Brasil e, de repente, podem começar a tentar ver se é verdade a fama que o Brasil lamentavelmente divulgou de que existe no Brasil muita prostituição, inclusive de menores. Eu temo que possa haver isso, mas a gente pode evitar. Basta alguns cuidados. Cuidado nos hotéis, por exemplo. Cuidado com os taxistas, para que eles fiquem educados e não aceitem levar os turistas com quem sabe-se que é perigoso, como crianças, como jovens, como adolescentes. Isso é perfeitamente possível de evitar. Eu me preocupo também com o fato de ter sido liberada a venda de bebidas nos estados. Era uma grande conquista do Brasil proibir a venda de bebidas alcoólicas nos estados. E vai ser permitida a venda de cerveja. Eu votei contra essa liberdade. Eu acho que essa é uma liberdade negativa. É. Quer dizer, a gente sabe que talvez no momento de festividade é difícil controlar a bebida. E aí é o primeiro passo para fazer uma coisa que não deveria ser feita. Durante esses jogos, e tem mais, vai ser difícil voltar atrás depois. Como é que a gente vai dizer ao público brasileiro? Os estrangeiros podem, os brasileiros não podem. Vai ser muito difícil voltar atrás. E é uma pena, porque é uma boa lei. Aquela lei que no Brasil não permitia a venda de bebidas alcoólicas nos estados. A gente vai ver que 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 a